Hoje é domingo 29 de agosto de 2021 e estes são os destaques de hoje do seu domingo Tiros no shopping, assaltantes tentam roubar um carro forte e acabam tocando terror dentro do shopping Takaruna no Recife Duas pessoas ficaram feridas e até agora ninguém foi preso O Talibã continua aterrorizando a população do Afeganistão e depois de um atentado promovido pelo Estado Islâmico próximo ao aeroporto de Cabul Os Estados Unidos respondem com veemência, dois integrantes do ISIS-K estão mortos Você vai ver também as informações sobre o furacão Ida que chega como categoria 4 ao território dos Estados Unidos E ainda, Cristiano Ronaldo volta ao Manchester United Você vai ter estas e outras notícias agora no Domingo News Começamos um ótimo domingo para você Finalmente o novo Domingo News está no ar De cara nova, mais ágil e com mais objetividade Sem perder aquela credibilidade que você conhece do seu jornal dos domingos A informação dominical aqui no seu ponto da notícia Mas a gente já começa os trabalhos querendo que trouxéssemos uma notícia boa, mais leve, mais amena Mas a notícia tem que ser dada Na noite da última sexta-feira um tiroteio aconteceu dentro do shopping Takaruna no centro do Recife O motivo do tiroteio teria sido uma tentativa de assalto de criminosos a um carro forte que estava no local E o resultado? Duas pessoas ficaram feridas E, até agora, ninguém foi detido Tiros, pânico e terror Cenas que os pernambucanos nunca viram em seus shoppings Sangue pelo saguão do shopping Takaruna Um dos mais conhecidos e populares do norte e nordeste brasileiro As cenas foram provocadas por uma tentativa de assalto a um carro forte Que estava fazendo o transporte de valores de uma casa lotérica que funciona no interior do centro de compras Era por volta de 5h40 da tarde quando os bandidos resolveram atacar Imediatamente houve correria As lojas fecharam Clientes apavorados As cenas impressionam Parecia um cenário de guerra Um segurança da transportadora de valores Preserve-liceve teria ficado ferido O sangue ficou espalhado pelo saguão do centro de compras Na ação, um cliente também teria tido ferimentos Corpo de bombeiros e SAMU foram acionados para prestar socorro A polícia prontamente chegou ao local Os bandidos já tinham fugido Mas o pânico já tinha tomado conta do shopping Um cliente foi socorrido e levado para o hospital da restauração no bairro do Derbe Que fica logo à frente pela avenida Gamenor Magalhães Um segurança da Preserve-liceve que ficou ferido Não teria sido socorrido pelas equipes de resgate A polícia esteve no local Fez a perícia E levou o carro forte para o Depatri Onde o veículo vai passar por perícia À noite, um carro que teria sido usado pelos bandidos Foi abandonado E também foi levado para o Depatri Onde também vai passar por perícia Até amanhã de sábado Ninguém tinha sido preso Que loucura é essa gente, pelo amor de Deus Um assalto desta magnitude toda O Recifense assistiu de maneira maior ainda Em fevereiro de 2017 O último grande assalto a um carro forte A uma empresa de transportadora de valores Aconteceu na sede da empresa Brinks Que fica na Avenida Recife No bairro de Areia, zona oeste da cidade Naquela ocasião Cerca de 30 bandidos Tentaram e conseguiram roubar um dos cofres da Brinks E tocaram terror em pelo menos 5 bairros Tempos depois Alguns criminosos da quadrilha conseguiram ser presos Em 21 de fevereiro de 2017 Bandidos por volta das 4 da manhã Tentaram invadir a sede da transportadora de valores Brinks Que fica na Avenida Recife No bairro de Areias Os criminosos fizeram uma operação nunca antes vista no Brasil Ao menos 30 homens foram usados para tentar roubar Cerca de 60 milhões de um dos cofres da transportadora Houve troca de tiros E algumas pessoas tiveram suas casas invadidas pelos criminosos Cerca de 5 carros foram queimados Como forma de tentar fazer bloqueio para a chegada da polícia Os veículos que foram usados na fuga dos bandidos Teriam sido localizados tempos depois E depois de um tempo A quadrilha especializada em fazer roubos de grande porte Teve alguns de seus integrantes presos Este foi o maior assalto a uma transportadora de valores Já registrado no Recife A SDS disse ontem e retificou hoje De que não há nenhuma informação de algum suspeito De participar dessa ação na sexta-feira preso Isso mostra a incompetência da polícia e da justiça de Pernambuco Em poder caçar a ineficiência do sistema prisional E de polícia de segurança de Pernambuco Para poder prender estes suspeitos de terem cometido essa ação Que deixou muita gente apavorada, muita gente aterrorizada Bom, o Shopping Tacaruna foi fundado Inaugurado, melhor dizendo Em 29 de abril de 1987 Com capacidade de ocupar mais de 280 lojas E de lá pra cá Não registrou nenhum tipo de ação semelhante A essa que a gente assistiu no final da tarde da última sexta Localizado na extremidade de duas importantes avenidas Da capital pernambucana Onde de um lado é a Avenida Cruz Cabugá E do outro a Avenida Gamenô Magalhães O Shopping Tacaruna Que vem funcionando desde o fim da década de 1990 Nunca registrou tamanha repercussão Quanto a que foi registrada nesta sexta-feira O Shopping, que tem uma história pacata Sempre esteve em destaque em eventos de cinema E até culturais em seu interior Chamando a atenção de todos que frequentam o centro de compras O Shopping Tacaruna se localiza, para alguns especialistas Numa zona estratégica Onde quem vem de Olinda ou vai para a cidade histórica Se encontra com o Shopping Tacaruna Porém, o problema é que o Shopping Tacaruna Se localiza quase que do lado de uma comunidade conhecida no Recife Por ser violenta O Shopping fica do lado da comunidade Campo do Onze Que volta e meia enfrenta a comunidade Demônios da Ilha Que fica no mesmo bairro Só que do outro lado da Avenida Gamenô Magalhães As duas comunidades são rivais E vez ou outra disputam entre si Principalmente o tráfico e uso de drogas Um verdadeiro ataque As pessoas que estavam lá Primeiramente Porque a intenção real dos criminosos Era assaltar o carro forte O problema a partir daí O carro forte já estava dentro do estacionamento do Shopping E os bandidos e os seguranças da Preserve Já estavam no Shopping Já se deslocando até A lotérica da Caixa Econômica Federal Isso aí foi o motivo que deu pânico As pessoas Por quê? Porque os bandidos Consecutivamente entraram no Shopping Para poder correr atrás dos seguranças Para poder roubar os malotes Que conseguiram roubar pelo menos um malote de dinheiro E fugiram em disparada Aí houve troca de tiros Tiros de armas pesadas Porque os seguranças das transportadoras de Valluís Têm armas pesadas E os bandidos não iriam com pistolinhas aqui e ali Acula para poder revidar Eles iriam ter que usar armas pesadas Para poder conseguir fazer com que a operação Saísse com êxito E conseguiram Isso mostra também Que a criminalidade em Pernambuco Está cada vez mais equiparada Está cada vez mais armada E o sistema público de segurança do Estado Está cada vez mais negligente Desde que ocorreu o fim do Pacto pela Vida Que Pernambuco vem registrando índices crescentes De violência De todos os tipos Mesmo a Secretaria de Defesa Social Ter dito que este foi o primeiro assalto A uma transportadora de Valluís Este ano Nós vemos que isso aí Não é algo tão raro assim Quanto se parece Se a gente levar em consideração Anos anteriores Porque Um negócio desse 20 anos atrás Era uma raridade Uma coisa agora Está sendo muito corriqueira De 4 anos para cá Transportadoras de Valluís Em Pernambuco Sendo roubadas Sendo assaltadas E até os seus seguranças Perdendo a vida Por conta desse tipo de ação Dos criminosos E para poder identificar E prender os bandidos Está cada vez mais difícil Para o sistema público de segurança Do Estado de Pernambuco É preciso que haja ações Medidas para modernizar esse sistema E existir um rigor estrito Para poder melhorar Esse sistema público de saúde De saúde não De segurança Perdão Mas Infelizmente As autoridades Que tem que fazer isso Não querem fazer Por N motivos Mas Roubar O dinheiro público Das pessoas Através de atos De corrupção Diversos Que a gente sabe muito bem Como lavagem de dinheiro Aumentar os salários Dos servidores públicos Como deputados E vereadores Aumentar As suas Os seus luxos Também Isso é uma forma De corrupção Uma forma de uso Errôneo Do dinheiro público Que infelizmente Não está sendo usado Em prol da população Bom Vamos agora Falar sobre A crise do Afeganistão O globo roda Para você ver aqui A região da Ásia Onde Agora a gente tem que Inventar De botar um globo Aqui nos vídeos Mas É para você ver também A localização Dos assuntos Que a gente está tratando Aqui no Domingo News E no Expresso Direto Aqui a gente encontra Mais ou menos Nessa região aqui O Afeganistão Bom O Afeganistão Vocês sabem Há duas semanas Está sendo controlado Pelo grupo extremista Talibã Que passou a controlar O poder do Afeganistão 20 anos Depois de ter deixado O poder afegão E Nessa semana Nós assistimos A um atentado Próximo ao aeroporto Internacional de Cabu Única rota De saída Da população afegã Do Afeganistão Tentando fugir Desesperadamente De um regime Autoritário Que eles já passaram Na pele E não querem Que voltem A passar por isso De novo Um atentado Promovido pelo grupo Terrorista ISIS-K O braço afegão Do Estado Islâmico Deixou ao menos 180 mortos Incluindo 12 militares Americanos A ação Deliberada Pelo ISIS-K Resultou Numa resposta Enfática Dos Estados Unidos A um grupo terrorista Que matou Ao menos Dois integrantes Do grupo extremista Numa operação Que aconteceu Ontem O ataque O ataque Aconteceu Pouco Depois Que houve O atentado Que deixou Mais de 180 mortos Próximo Aeroporto De Cabo De acordo Com o Pentágono Ao menos Dois integrantes Do grupo ISIS-K O braço afegão Do Estado Islâmico Teriam sido Mortos Na ação O presidente Americano Joe Biden Vinha sendo Pressionado Pelos americanos A realizar Uma resposta Enfática Contra o atentado Que deixou Ao menos Doze militares Americanos Mortos A ação Apesar de tímida Trouxe o resultado Da morte De dois integrantes Do grupo terrorista Mas o próprio Presidente americano Alertou Que há um risco Eminente De novos Atentados Acontecerem Próximo Aeroporto Internacional De Cabo E pediu Para que Todos Os seus civis Fiquem Em alerta E o resultado No Afeganistão Só segue Indo de mal A pior As pessoas Estão continuando A saírem Desesperadas Do Afeganistão E o pior Elas têm Um prazo Para poderem Fazer isso Até terça-feira A tensão Internacional Segue cada vez Maior Alguns países Já encerraram Suas operações De retirada De seus civis E militares Do território Afegão Os Estados Unidos Deverá cumprir Isso Até 31 de agosto Porém Infelizmente De acordo Com as palavras Das autoridades Internacionais Muitas pessoas Irão ter Que ficar Para trás Por questões De tempo Custo E espaço Enquanto isso O Talibã Em alguns pontos Do Afeganistão Já vem agindo Com autoritarismo E repressão Protestos Contra o regime Estão proibidos E reprimidos E reprimidos Pelo grupo Que estão Atirando E executando Pessoas De acordo Com jornalistas Internacionais Que estão No Afeganistão Sobre a situação Das mulheres Existe uma Incerteza Clara De seu futuro A ONU E a OMS Estão com Representantes No Afeganistão Que deverão Permanecer no país Para garantir Os direitos Conquistados Pelo povo Afegão Em 20 anos De regime Sem ser Do Talibã 31 de agosto É o último dia Para a gente Assistir A saída De Afegãos Do país Depois disso Só Deus sabe O que é que Poderá vir A acontecer O furacão Ida Voltando a girar O globo Atenção Olha aí O furacão Ida Nos Estados Unidos Que já passou Por aqui Pelo Caribe E o México Já está Chegando Neste momento Aos Estados Unidos Como uma tormenta De categoria 4 Numa escala Que vai até 5 O rastro Que deixou Por onde passou Foi de destruição O furacão Ida Chega Aos Estados Unidos Com uma tempestade De categoria 4 Após deixar Rastro de destruição Em Cuba E no Golfo Do México A tormenta Chega no litoral Americano Neste domingo Os americanos Já se preparam Para enfrentar A tormenta Em Cuba Casas foram Destruídas E vilarejos Ficaram destelhados Na costa mexicana Do Pacífico Outro furacão Está assustando A todos O furacão Nora Que chegou Com ventos De até 250 Km Ao solo Mexicano O furacão Deve também Chegar aos Estados Unidos Ainda esta semana O furacão Nora Está do outro lado Dessa região O furacão Ida Ele está Por aqui Passou pelo Caribe México E já chegou Aos Estados Unidos O furacão Nora Está do outro lado No oceano Pacífico Passando por aqui Pela costa mexicana E indo em direção Aos Estados Unidos Bom A seguir Você vai ter As informações Sobre a volta De Cristiano Ronaldo Ao Manchester United E as declarações Polêmicas Do presidente Jair Bolsonaro Durante a semana Ele disse Que não Que tudo tem limite Mas não quer Uma ruptura institucional A gente Vamos lá já E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos, vocês estão sabendo que a conta de luz vai ter que ficar mais cara agora em setembro. Conta de luz vai ficar mais cara porque a estiagem que o Brasil vive neste exato momento é histórica. É a maior estiagem do Brasil nos últimos 90 anos. E a crise hídrica pode gerar um desabastecimento de energia similar ao que tivemos no ano de 2001 e tivemos impactos em 2002. O problema é que o governo não quer reconhecer isso, mesmo dizendo que a situação é grave e que está tomando todas as medidas para poder evitar o desabastecimento de energia. Algumas hidrelétricas já sentem os impactos da seca histórica nessas regiões que o Brasil está enfrentando. Esta semana o governo federal começou a fazer ações para tentar diminuir o uso de energia elétrica, na tentativa de economizar o fornecimento de energia que é produzido pelas usinas hidrelétricas. O Brasil tem cerca de 60% de sua energia produzidas pelas hidrelétricas atualmente. Porém, a situação pode ficar agravada com a seca nas regiões onde as hidrelétricas se localizam. Outra medida foi aumentar o valor da tarifa da conta de luz. A partir de setembro, a tarifa ficará na bandeira vermelha 2, mais uma vez. Já para tentar fazer com que a conta de luz fique mais cara e que se evite o uso dela. Especialistas acreditam que o Brasil não vai conseguir escapar de um possível racionamento de energia, como ocorreu em 2001. E o governo, que deveria ser o primeiro a se preocupar sobre o assunto, parece que não está nem aí para esse tipo de conversa. O presidente Jair Bolsonaro, esta semana, soltou duas novas pérolas. A primeira foi quando ele disse que, ao invés de pedirem um prato de comida, um saco de feijão para poder comer, ele disse que o povo tinha que comprar fuzil ao invés de feijão. Isso não deu uma declaração que ele soltou esta semana. Ontem, o presidente da república disparou, dizendo que não gostaria de criar uma ruptura institucional. Porém, tudo tem limite. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. O povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa a casa. Tem um idiota, ah, quem comprar é feijão. Cara, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Que o Brasil atravessa, onde uma pessoa ou duas tentam perverter a ordem pública, com medidas arbitrárias, com medidas revanchistas, extrapolando aquilo que seria seu direito, passando por cima até mesmo do seu compromisso de zelar pela Constituição Brasileira. Nós não podemos admitir isso. Quando um presidente de um tribunal superior eleitoral desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidente e tribunais regionais eleitorais façam a mesma coisa para defender o seu respectivo governador. Isso não é democracia. A liberdade de expressão tem que valer para todos. Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. É impressionante como o presidente da república não faz o seu papel de gestor público. Ao invés de soltar gracinha aqui, declaraçãozinha ali, ele deveria era que se preocupar com o brasileiro, que está clamando para sairmos da crise sanitária com a pandemia. Estamos precisando de uma gestão eficiente neste aspecto. Não temos. Precisamos de uma gestão eficiente no quesito da economia. O presidente, que é o chefe maior deste setor, não se negligencia, não faz o seu papel, que é fazer declarações, se reunir para trazer dicas e detalhes estratégicos para melhorar a economia. Crise hídrica. O país está vivendo uma das piores ações e podemos entrar até no racionamento de energia, como aconteceu em 2001. E o presidente, que deveria tomar uma atitude, não toma. Em 20 anos para cá, o Brasil até evoluiu no sistema elétrico, fazendo uso de energias termoelétricas, melhorou um pouco a sua fusão de energia, a sua divisão, deixando só priorizar as usinas hidrelétricas. Beleza. Mas é preciso que façamos mais. E esse a mais é que precisa ser feito agora, porque ainda somos dependentes das usinas hidrelétricas. E para não sermos dependentes das usinas hidrelétricas, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos economizar água, mas também precisamos de uma gestão pública eficiente para que possamos melhorar ainda mais essa situação. Para que a gente não volte a ter um cenário similar ao de 2001, onde a gente tinha que racionar energia elétrica. Impressionante isso. Mas o governo federal, a partir do seu chefe supremo, que é o presidente da república, não está fazendo isso. Está preferindo se degladiar com o Supremo Tribunal Federal, está preferindo soltar declarações desnecessárias, querendo atacar a imprensa, ao invés de tomar uma atitude coerente e sensata neste exato momento. Você vai ver a seguir que Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United. O esporte empatou com a trapecoense Lanterna na Série A. E ainda, as últimas informações deste domingo. A última atualização, um cantor afegão legou um tiro na cabeça e morreu por integrantes do Talibã hoje pela manhã. A gente vai voltar já. 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 Jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube do Recife empatou em 0x0 com a trapecoense Lanterna da Série A. Depois do empate sem gols, o Esporte caiu para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Esporte tem 16 pontos, mesma pontuação do Grêmio. Mas em número de vitórico, o Esporte está com 18 partidas, o Esporte está com 18 partidas jogadas. Cristiano Ronaldo, o Esporte está com 18 partidas, o Esporte está com 18 partidas, o Esporte está com 18 partidas, o Esporte Clube do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube do Campeonato Brasileiro. Quando, nesses seis anos, se tornou-se tricampeão da Premier League, a Liga Inglesa de Futebol. E também chegou ao seu primeiro título de melhor jogador do mundo no prêmio da FIFA. Marcou mais de 110 gols em 292 partidas usando a camisa do Manchester. CR7 em 2009 foi para o Real Madrid, na maior transferência da história do futebol europeu. E depois, Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, onde estava até então. Agora, os torcedores do Manchester United têm um nome de peso em sua escalação. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo. E, no futebol mundial, ele é comparado a Lionel Messi e Neymar. A torcida entre esses três jogadores é muito grande. E também o reconhecimento de que eles três são grandes atletas de seus respectivos clubes, de seus respectivos países. Parabéns ao Cristiano Ronaldo, que ele possa voltar a ser muito bem-vindo por lá, pelo Manchester United, lá em Londres. Bom, o Náutico joga hoje contra o Vitória da Bahia pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbukhi vem de vitória, magrinha, sofrida para o CSA de 1x0. Está na sexta colocação. E, se ganhar essa, pode entrar no G4 da Série B. O Timbukhi, por 14 rodadas, ficou o líder invicto da Série B. Caiu após uma sequência de cinco derrotas seguidas. E agora voltou a vencer. Esperemos que realmente seja a volta do triunfo do Timbukhi nessa Série B. Amanhã é a vez do Santa Cruz jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro. Até porque a situação do Santos está indo extremamente complicadíssima. O time da Cobra Coral, do Arruda, da Zona Norte do Recife, vai encarar amanhã o Ferrovi... Não, vai encarar o Volta Redonda, perdão. E o Santa Cruz segue na lanterna da Série C. Precisando vencer pelo menos quatro jogos para poder garantir vaga na terceira divisão e não cair para a Série D. Veja só a tabela do Grupo A da Série C. O Também se lidera com 22 pontos, seguido do Manaus com 21. Em terceiro, o Paysandu também com 21. Em quarto, o Botafogo da Paraíba com 20 e fecha um G4. Aí depois vem o Ferroviário, Volta Redonda, Floresta, Altos, Jacu e Pense com 12 pontos. E na última colocação, o Santa Cruz com 8 pontos. Mesmo se vencer o jogo de amanhã, o Santa Cruz continuará na lanterna da Série C. E isso é o que atormenta a torcida tricolor pernambucana. Porque, imagine, o Santa Cruz, grande time de Pernambuco, voltar a disputar a Série D. A sofrida e a tão angustiante Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É triste demais para um Santa Cruz Futebol Clube. E a gente torce para que ele possa vir a se recuperar dessa situação. A seguir, você vai ver as últimas notícias do domingo. O Afeganistão, o Talibã matou um artista de rua afegão com um tiro na cabeça. E ainda, você vai ter as últimas informações sobre o furacão Ida. Que deve chegar aos Estados Unidos neste lugar de protagonista. E ainda, você vai ter as últimas notícias do domingo. E ainda, você vai ter as últimas notícias do domingo. E ainda, você vai ter as últimas notícias do domingo. E ainda, você vai ter as últimas notícias do domingo. E ainda, você vai ter as últimas notícias do domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No domingo, o Talibã matou hoje pela manhã um cantor de músicas folclóricas do Afeganistão, Farouad Andarabi, com um tiro na cabeça de acordo com familiares. O grupo extremista teria cometido o crime neste domingo contra o músico. O assassinato ocorreu na sexta-feira, melhor dizendo, mas as notícias só vieram hoje pela manhã. Isso aconteceu no vale do Andarabi, uma região montanhosa da província de Baglihalam, a cerca de 100 quilômetros do norte de Cabu. Vou tentar falar o nome correto agora, minha gente, porque, pelo amor de Deus, é cada nome que a gente encontra que a gente, às vezes, trava ou solta a versão errada. Mas, na província de Baglihalam, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Cabu. Agora sim, a palavra está certa. O músico era conhecido no Afeganistão por cantar músicas folclóricas do país, tradição do país. O Talibã afirma que controlou a região do vale, mas lá há alguns distritos onde milícias que ainda entram em confronto com o grupo extremista atuando. A área é vizinha a uma única província que o Talibã ainda não conseguiu dominar em todo o Afeganistão. Mais um retrato da crise do Afeganistão que o país vem encontrando-se neste momento no país. Bom, e agora a gente volta a falar sobre o furacão Ida. Ele que tem cerca de 251 quilômetros por hora de ventos rodando em destino aos Estados Unidos. O furacão deverá chegar ao solo americano já mais ou menos no meio da tarde de hoje. O deslocamento do furacão segue um trajeto que vem de Cuba, passando pelo Golfo do México e deverá chegar ali à região da Flórida já nas próximas horas. A costa da Louisiana e do Mississippi também deverão ser atingidas pelo furacão. O alerta é que para as pessoas que moram nessas áreas, sigam o conselho das autoridades locais e não saiam de casa ou se saírem, saiam antes de imediato para poder se refugiar do furacão que deve chegar com categoria 4, como categoria 4 numa escala que vai até 5, sendo um furacão de potência muito grande. Por sinal, hoje, 29 de agosto, completa-se 16 anos da chegada do furacão Katrina à costa dos Estados Unidos. Em 2005, o furacão devastou grande parte da costa do Golfo dos Estados Unidos e da Louisiana até a região de Panhado, da Flórida, matando cerca de 1.836 pessoas no total. Hoje, também, dia 29 de agosto, no Brasil, é considerado como o dia nacional de combate ao fumo. E no mundo, hoje, é o dia internacional do gamer e dia internacional contra testes nucleares. Dia 29 de agosto, encerra assim com essa trajetória que trouxemos hoje na edição de hoje do Domingo News. E assim, nós esperamos que a próxima semana que começa agora, possa ser uma semana mais leve e mais tranquila para todos nós. O Domingo News fica por aqui e volta no domingo que vem, se Deus quiser. Outras informações você continua tendo aqui. O seu ponto da notícia, o seu ponto de informação. Pois aqui no Ponto Direto, a notícia é sempre prioridade. E aqui você tem informação a tudo e a qualquer hora do dia. seja aqui no YouTube, seja nas nossas redes sociais. O Domingo News fica por aqui. Para você, um ótimo domingo e excelente semana. E até a próxima. Se Deus quiser. O Domingo News fica por aqui. E aí